Fala galera, aqui é o Habit, e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal Tanker.io Esse jogo está disponível para celular, o link está na descrição, então bora dar um play e bora jogar Seguinte galera, ó, temos aqui esse tanque inicial e temos vários outros tanques maneirões pra gente comprar E esse é um jogo de batalha de tanques Ó, eu tenho apenas 5 diamantes, esses daqui custam 150, 200, 250 Bora começar com o nosso tanquezinho maneirinho, bora dar um play Vai começar a batalha de tanques, esse jogo é online, então bora galera, bora Com isso daqui a gente vai ficando mais forte, esses negocinhos Que isso cara Já atirou de mim Já aumenta aqui o ataque, já matei um Aumenta mais o ataque, pareceu uma propaganda, ah não Nossa, pera aí Pega o imã aqui, dá pra se esconder ali Tô level 3 Aumenta a velocidade Devia ter aumentado o HP máximo, hein, mata o level 1 aqui Já tô fortão, velho Tô fortão aqui, cara Tô fortão aqui, mano Que que é isso, mano? Olha que legal Atira um monte, não sei se escolheu certo não Nossa, morri Vamos reviver Tô aqui de volta, assisti um videozinho e já tô level 4 de mim Caraca Vamos pegar aqui Caraca, os caras tão fortes, velho Eu morri e voltei e os caras tão fortão Bora pegar esse aqui pra gente já ir upando Matei Sei lá, vamos colocando esses negócios Ih, vou morrer Nossa, me envi Morri Fim de jogo, reiniciar o jogo, né Começar aí de novo o level 1 Beleza É... ataque Eu gosto de ter bastante ataque Vamos vir por aqui pegando o nosso EXP Pra já ir passando de level Quanto maior o teu level, melhor você fica É claro, todo jogo é assim Caraca, velho Esse carinha aqui Até hoje acaba Ih, travei Calma aí Matei Matei e eu preciso recuperar minha vida Eu tenho que achar algum item pra recuperar minha vida Sai daqui, cara É HP máximo Eu gosto de HP agora Não gosto mais de tiro bom não HP Eu gosto de qualquer coisa Nossa Vem cá Ih, vão morrer Meu Deus Morre muito fácil Velocidade Agora eu quero ser rápido Nossa, mas o cara tá... Caramba O cara tá bom Pra minha vida Beleza Tô level 1 ainda Eu preciso chegar logo no level 5 Se tava level 5 eu tava bom Ataque Agora é ataque Matei, pô Pegou no jeito do jogo Agora ele vem aqui e pega em cima aqui Que eu não sei pra que que serve É... Velocidade Velocidade é legal Olha a velocidade que eu fico Caraca Tô rapidão, velho Nossa, mas o cara... Os caras tão bons, hein Level 3 Level 3 Esse cara aqui Nossa Bora, bora, bora Bora reviver Tô level 3 ainda Revivir, assistir um videozinho Nossa, mas os caras tão bons Tem hora que ele para pra carregar E... Olha lá O P de lembra quando eu ia morrer Morrer, ah, mano Que joguinho difícil, cara Vamos reiniciar Mais ataque Quero ficar bom dos ataques aqui, ó Minha arma vai ser poderosa Ataque Eu quero só ataque, velho Ficar bem fortão mesmo Nossa, velho Caramba Nossa, os caras têm muito tiro Muito bom Os caras são muito bons Eu não sei pra que que serve Esse imã ainda Ah, vai pegar as coisas Que tão em volta de mim Agora, sei Igual lá no armate Que que é isso? Não atira Eu preciso de uma nova estratégia O negócio tá difícil O negócio tá difícil Tá difícil demais Fica bom aqui nesse jogo Bora vim pegando aqui Tô com o meu e minha Vamos pegando tudo Eu quero o P de lembra Mais ataque Eu acho que eu preciso De velocidade de movimento HP máximo é bom também, hein HP máximo é muito bom Nossa Esse imã é muito bom O P muito rápido Olha isso Pegando aqui Tô bom, galera Ah, não Já vou morrer Não Vivo Vamos reviver Tô de volta Finalmente eu já tô no level 5 de novo Pegar esse negócio aqui O que vai? O que vai? Sei lá o que eu aumentei aqui Só sei que eu tô level 5 Olha isso, velho Eu tô bom Eu tô bom, eu tô bom O que que é isso? Sei lá o que eu tô colocando aqui Ah, esse aqui eu não Tô level 6 Tô level 6, galera Nossa, eu tô indestrutível Não Eu tava indestrutível Você ultrapassou 80 com 7 jogadores do mundo Interessante Interessante Olha que legal Assistei um vídeo e ganhei 15 diamantes Ah, mas com 20 diamantes não dá pra comprar nada Que chato, velho O que que é esse modo avanado? Não joguei ele ainda Deixa eu ver se eu consegui alguma missão Olha só Tamo ganhando aqui vários diamantes Login contínuo Ah, tem que ser dias seguidos Beleza Bora voltar aqui e vamos nesse novo modo Não sei como que ele é Não se esqueça que esse jogo aqui Tá na descrição Ele tá disponível pra celular O que é isso? Tava travado O que é isso? É, velocidade Não, não, não Nossa, eu vou morrer Calma aí Ah, é um minuto O que que é esse um minuto? Tem o primeiro lugar Tem um rank ali Não tinha nem visto Ah, vai ressuscitando Melhor, gostei Prefiro ele Prefiro esse modo Tem uma planta O que que serve essa planta? Ah, tá Faço um arbusto Mano, esse modo aqui é bem mais legal HP máximo Beleza Perdi um pouquinho do HP E ganhei o HP máximo Nossa, tem uma bomba Que jogo legal, galera Isso aqui Nossa Agora tá difícil Não, o cara me matou Isso aqui Nossa O que que é isso? Nossa 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 senhora Tô muito bom 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 Voltei bom Voltei bom Voltei bom Ganhei Ganhei Level 9 Congratulente Mano, esse modo é muito legal Voltou level 1 Voltou level 1 Só que esse modo aqui É muito mais legal que o outro Muito mais legal mesmo Vamos pegando tudo Que que é isso? Que isso, cara Vamos pegar aqui Ai, eu pera a vida Essa das que eu fico super bom Ah, esse modo aqui Fico super bom, velho Ah, não Calma aí, calma aí Morri, morri Calma Tô em sexto lugar ainda Calma, calma Calma, calma Vamos pegar o nosso ímã E beleza Isso daqui Isso, velho Nossa, que legal Olha isso Morri Tô em segundo lugar Tem 59 segundos O que é isso daqui, velho Não sei o que é Isso daqui Matei, matei Eu quero pegar aquele negócio Aquele negócio que dá Isso daqui Mano, tem que ver muito legal Olha isso Pega isso aqui Pega isso daqui Pega isso daqui Não Tem segundos Pra ficar em primeiro lugar Não Tô em segundo Não vai dar tempo Ficar em primeiro Fiquei em primeiro Consegui ficar em primeiro No último segundo, velho Galera Consegui ficar em primeiro Ó Você ultrapassou 98.4% Dos jogadores no mundo Caraca, velho Joguei demais Joguei demais Ganhei 11 rubis Estou com 66 Só que ainda longe De conseguir as outras coisas Se vocês gostarem Desse vídeo Deixem aquele like E se tiver bastante like Eu vou continuar Essa série desse jogo Aqui no canal Esse jogo Esse jogo se chama Tunker.io Ele tá aí no link Na descrição Desce lá Ele tá disponível Para Android Muito obrigado Por assistirem Deixa eu ver aqui Que negócio Ah, que legal Dá pra melhorar Melhorar a aceleração Vamos melhorar Carregamento Fechou Deixa pro próximo vídeo Muito obrigado por assistirem Me sigam nas redes sociais Aquele abraço Valeu E tchau